Fala, fala, radeira, famisione na área, rapaziada, o negócio é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo, depois de muito tempo sem vídeo, rapaziada, isso mesmo, acho que faz mais ou menos uns 4 meses que eu não trago vídeo aqui, é o seguinte para vocês aqui, eu tinha cansado, eu tinha, sei lá, eu tinha dado uma saturada, sabe? Aí eu falei, não, não posso fazer isso, eu vou voltar, falei, vou voltar, e esse dia chegou, e é hoje, rapaziada, e hoje é o negócio é o seguinte, vamos estar realizando essa coletinha aqui, ó, aqui, comprei até celular novo, eu vou fazer esse vídeo agora, por um pouco de estresse, pronto, e estamos aqui, ó, para fazer essa coletinha aqui, rapaziada, básica, eu vou mais conversar com vocês, entendeu? É, a gente vai estar colhendo aqui, ó, um campinho de canola, acho que nem comprei o campo ainda, deixa eu até comprar ele aqui, estamos no mapa de Atobá, rapaziada, apesar de falar recentemente, esse mapa aqui, ó, mapa top demais, rapaziada, recomendo demais, se vocês quiserem, eu vou deixar os créditos do APK aqui na descrição, direto no canal do cara, vocês passam lá, dá aquela força, e fala que vem pelo farmizone, beleza? Sem manelão, vamos começar essa coletinha aqui, vamos começar a conversar, né, rapaziada, vou colocar a colheira pra frente aqui, estamos nessa aqui, aqui, ó, que deu na 9240, ó, que mais, plataforma dela não tá funcionando, mas aí colocaram essa plataforma aqui pra compensar, de certo, eu imagino, peguei logo esse T7175 aqui, rapaziada, dá pra bazuca, ó, bicho é bruto, vamos começar a colher, vou fazer a bordadura primeiro, porque daí fica mais fácil, depois de abrir oito, né, e vamos que vamos, rapaziada, ó, colhetinha top demais, cuidado pra não trompar aqui, assim, o negócio aqui, então, rapaziada, eu não tô falando pra vocês que eu desmotivei totalmente do canal, entendeu? Por isso até que eu dei uma parada, mas aí, como eu falei pra vocês, eu pensei, eu fiquei pensando assim, rapaziada, tipo, toda batalha que eu tive pra chegar no que eu tava, entendeu? A gente tá aí, graças a Deus, com 1130 inscritos, rapaziada, uma marca que eu agradeço a vocês, tá? Agradeço a vocês tudo isso, 1130 inscritos, rapaziada, é muita coisa, entendeu? Pra quem não tinha nada, eu falei, não posso abandonar, assim, desse jeito, falei, vou voltar. Aí eu vou tentar fazer vídeo pra vocês quando eu puder, que agora eu tô trabalhando também, tem escola, e eu tô com muito pouco tempo, mas eu vou ver certinho se consigo um tempinho pra gravar a noite pra vocês, entendeu? Vou conversar com meus pais aí, pra ver se consigo um momentinho de silêncio pra você gravar a noite, entendeu? Cara, agora eu tô sozinho em casa, aí fica bom pra gravar. Mas vamos que vamos na colhetinha, porque eles vão nessa top demais, rapaziada, ó. E tá rendendo aí, né, canola, eu creio que quando eu terminar essa volta aqui, já vai, quando eu chegar na bazuca, perto da bazuca lá, já vou ter que descarregar, que já vai estar ou então quase cheio, ou já vai ter enchido. Vamos que vamos. Oh, parou. Oxi. Comprei esse headset também pra jogar pra vocês, rapaziada. Hoje eu tô no mobile, mas quando eu tiver tempo, eu vou ter que configurar meu controle de novo. Ele desconfigurou todo. Tá meio atrasado o Bluetooth, aí eu vou configurar certinho ele no aplicativo. Aqui, aliás, eu acho, quer ver? Deixa eu abrir a gaveta desse faixa aí pra vocês aqui, ó. Aqui, eu tô vendo a controlização tá aqui, ó. Vou ver se eu configuro pra... Eu vou gravar o vídeo no controle pra vocês. Mas vamos que vamos, sem mais delongas. Comenta aí, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, com webcam, entendeu? Que daí eu... Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, eu trago mais vídeos assim pra vocês, rapaziada. Porque com webcam, eu acho que é melhor nem dialogar, a pessoa ver sua expressão jogando, entendeu? Porque daí se você... A pessoa tem mais uma seriedade se você está sendo sincero ou não, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que afeta bastante, sabe? Eu gostei dessa corredeira, rapaziada. É aquela folha bem rápida, tem que folha 9 por hora. A TCzinha, eu tô acostumado a ouvir se eu, aquela TCzinha, rapaziada, acho fácil demais. Só que elas andam a menos, né? Elas andam 6, 7 por hora. Né, New Holland? Aqui no jogo. Dá pra mudar, mas não mudam não. Eu falo, vou deixar real assim mesmo pra simular. Porque não tem graça você jogar para o Simulator sem simular. O nome já fala, né? Simulator. Então é pra simular, rapaziada. Aí o cara vai lá e fica... Coisando, né, rapaziada. Modificando. E agora o extrator que o povo põe com mil cavalos de potência lá e... E tudo aí eu acho muito estranho. Pois é, ele aí fica chato de jogar, né? O quadrado, acho que vai estar pra malha, eu vou abrir um 8 aqui, porque é grande esse campo. Com vocês na gravação. Mas eu vou tentar pelo menos abrir um 8, dá uma 3 passadas. Já deu 5 minutos de vídeo. E... E nós estamos aqui ainda. Olha aí o tanto que tem ainda. Tem a guardadura lá do outro lado, provavelmente. E aí... E aí... E aí... Ultimamente eu tô gostando desses mapas grandes. Porque dá mais emoção de jogar, entendeu? Eu tenho um amigo na escola que é viciado nesse jogo, rapaziada. Se elas não estão entendendo. Só que ele tem iPhone, aí ele não consegue baixar com o mod, entendeu? Vai ficar ruim. Aí ele joga, acho que eu tô jogando no meu celular lá na escola. Meu Deus do céu. Ó, essas árvores aqui, ó. Que crachávam tudo de meu celular antigo. Agora lisinho, ó. Graças a Deus consegui gastar um dinheiro bom aí. Comprar um celular bom pra gente gravar pro canal. Entendeu? Mas eu tendo esse só a melhorar, né, rapaziada? Se Deus quiser. Deus é nosso guia, né? O negócio é acreditar nele. Demais essa colheita, hein? E ó, o carinho vai lá dentro. Só a cama não mancha. Vocês viram. Opa, deixei bigodinho. Não vou deixar não. Tá louco? Ó, a colheita feia. É, rapaziada. Parece que nem... Não vai dar nem pra me chegar na bazuca lá. Vai ter que... Vai acontecer de vir bazuca aqui, hein? Agora que bora, meus queridos. Só me falando. A colheirinha top demais, hein? Ó, os grãos aqui, ó. As texturas funcionando certinho. O apk também tá legal, hein? E, sinceramente, eu prefiro sem a atualização de DC do trator. Porque tá dando muitos bugs naquela condensação, né? Não sei se vocês perceberam. Bug do funcionário. E, tipo, eu percebi que tá dando bug na sombra também. É tipo esse que acabou de dar aqui. Só que é direto. Tu fez assim e dá bug. Tu fez assim e dá bug, entendeu? Aí não dá. Não tem condições de jogar. Dá mais pra gravar ainda. Piorou. E vamos fazer essa cabeceirinha aqui. E ali na frente, né? A gente tem que pegar o testetizão pra arrumar a zucar. Se pá aqui, quando eu terminar essa bordadura, eu vou tascar ali um funcionário nessa aqui. Eu vou comprar uma joanderê. Joanderê. Meu frio que fala joanderê. Pra gente... Mandar mais rápido com essa colheira aqui. Porque só essa colheira aqui vai emolar pra caramba, hein? Bom, nossa colheira tá quase enchendo aqui. Agora que eu enchi, eu ajei aquela aqui pra eu ir embazucar. Opa! 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 Encheu. Deixar a bichinha meio no jeito aqui, que daí eu venho dentro da bazuca aqui, hein? Ó o testetizão, galera. Bora um pouquinho de câmera interna. Ó a turbina do bichiano. Top demais, hein? Falou a coca, cê tá é do último molecão. Vocês não conhecem também? Não conhece a coca game, mas não vai ficar. Top também. Tem alguns que ele faz, tem alguns que ele posta, mas ó, só conteúdo de qualidade. Eu vou deixar o link do canal dele pra vocês aqui. Se vocês tiverem precisando de APK, é só passar no canal do Coca Games. E não esquece, hein? Fala que vem pelo FarmZone, hein, rapazão. O weller simulador também, com os nossos parceiraço. Parcerassa demais, né? Vou deixar também o link dele, do canal dele pro canal dele. Ele sim, ele faz um APK. Aí se você tá procurando APK Lite, top, pau, dá no teu celular fraco, rapazão. Vai no canal do weller. O weller faz os melhores APK Lite, rapaziada. Os APK dele, quando eu tinha um celular antigo, esse aqui, eu jogava nesse celular aqui, ó. Asus, Zenfone e MacShot, rapaziada. Eu só baixava os APK do weller, porque era os únicos que eu rodava. E os APK dele é muito bom. Rodava liso, liso, liso. O weller manja demais, assim, de fazer um APK Lite, rapaziada. Ele até me ajudou uma vez. Ele que me ajudou a pegar mil inscritos, rapaziada. Foi graças a ele, a maioria, porque, tipo, eu tava com 800 inscritos. Ele me ajudou, postou um vídeo meu lá no canal dele, ele deu aquela força e foi rapidão pra bater mil inscritos. Entendeu? E comentem aqui se vocês querem que eu volte a fazer uns APK pra vocês, rapaziada. Porque, não sei, né? Se vocês quiserem, APK Lite. Ó o rastro sumindo ali, ó. Tem que repor da colherdeira. O EPS 20 tem seus bugs, mas é top. Bom, terminando aqui, já vou botar o funcionário pra abrir um talhão no meio aqui. E aí eu vou lá buscar o outro colherdeiro. Vou botar ele pra tirar o talhão de cruzado, rapaziada. E aí eu vou botar aqui pra tirar o talhão de cano. Na NS30, não sei se tá acertando. Aí eu vou comprar a colherdeirinha nova aqui. Deixa eu baixar esse negócio da gravação aqui. Comprar essa Jundir S760 aqui. Se ela tá me dando a mesma plataforma que eu tô usando ali. Barra de corte. Aqui, ó. Aí a gente pega o talhão de baixo. E aí E aí E aí E aí Se não, ele vai tampar nessa cerca aqui, com certeza. Se eu conheço bem esses funcionários do Carn. Aqui ó, aqui eu uso o funcionário como se fosse de vez, ó, toalhinha, liga o funcionário, deixa eu ver pra onde que esse funcionário, ó, já vira pro lado errado, quero que você vire pra cá, não, não, não pule assim não, não é pra pule assim não, pule assim, ó, aí. E essa Jundir também é bonita por dentro, hein rapaziada, ó, se liga né bicho, ó, e ela tem uns negócio que funciona aqui ó, só que só funciona no PC só, que eu acho que no caso com o controle vai funcionar, que o controle tem tipo um modo mouse, sabe? Aí eu acho que dá pra abaixar e erguer o colorante, essas coisas, né? Ó, o grão caindo aqui atrás. Mas então é isso rapaziada, eu acho que vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí rapaziada, é nóis, tamo junto, até a próxima, e não esqueça de comentar, se você gostou do vídeo, e se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal, e assim, laça o conteúdo no se inscrever-se aqui, e deixa o seu gostei, que você me apoia, deixando o seu gostei, entendeu? Você faz se você gostou ou não, e também se você não gostou, deixa o seu não gostei, porque eu preciso saber, se você gostou ou não gostou, entendeu rapaziada? E é nóis, e tamo junto, até mais, falou. Tchau, 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 tchau.